O Encontro de Gerações A vida de hoje está difícil A vida de hoje está difícil Você sem dinheiro, se passa o mal Você sem dinheiro, se passa o mal Por isso vamos embora A luta continua, torna-me doer A luta continua Sem dinheiro, se passa o mal Você sem dinheiro, se passa o mal Sem dinheiro, se passa o mal Você sem dinheiro, se passa o mal Você não tem o que comer, você não tem o que beber A mulher e amigos vão fugir, você passa o mal Você não tem o que comer, você não tem o que beber A energia e a água vão cortar Você passa o mal Por isso vamos embora A luta continua, torna-me doer A luta continua Sem dinheiro, se passa o mal Você sem dinheiro, se passa o mal Sem dinheiro, se passa o mal Você sem dinheiro Bocha vida Barreiras não falam, isso é normal Você tem que lutar de modo a vencer E essa batalha se dá no topo a malária A gripe nos sufoca A gripe nos sufoca, o fim nos aproxima O custo de vida subiu, todo mundo corre à cidade O cio de sexo sem lidar A criminalidade, a venda do emprego Você tem que lutar de modo a vencer E essa batalha A vida de luz O estado disse Você sem dinheiro, se passa o mal Por isso vamos embora A luta continua No ano, um doer A luta continua Por isso vamos embora A luta continua No ano, um doer A luta continua A luta continua A luta continua Música A luta continua 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 A luta continua